No Egito Antigo, os egípcios usavam várias pedras cristais, mas tinham duas que eles adoravam muito, que era o lápis lazuli e a malaquita. E eram usadas para adornar túmulos, pirâmides, enfim, locais. E eram usadas também para fazer um escaravelho, que é um besouro, é um símbolo egípcio que atrai boa sorte e renovação da vida. Eu gostava muito de fazer um lápis lazuli, esse escaravelho, que é um símbolo de boa sorte. Cleópatra, que era lá poderosa, na época dos faraós, Cleópatra adorava pedras, mas ela tinha uma pedra que era a sua preferida, que era uma pedra verde, que ela usava frequentemente. Uns dizem que era uma esmeralda e ela acreditava que a esmeralda deixava ela mais linda e dentro da pedra existia a beleza infinita da deusa Vênus. Também tem uma outra vertente da história que diz que não era uma esmeralda, e era sim um peridoto, que é uma pedra verde um pouquinho mais clara, e que é uma pedra que melhora a autoconfiança, ajuda a ter mais inspiração, ajuda a tomar boas decisões. Imagina, desde aquela época Cleópatra já usava as pedras, assim como os outros poderosos, os faraós, eles tinham vários enfeites, adornos com pedras naturais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto